Olá, boa tarde, boa noite né, se dizendo assim, acompanha o portal SB Notícias, estão fazendo os testes com a iluminação aqui, né, estamos observando aqui para logo mais para o dia 4 de dezembro, aqui você pode observar ao vivo pelo portal SB Notícias, estão fazendo o teste, apagando para ver como que está, né, aí você vê um pouquinho mais, talvez o portal SB Notícias poderá estar presente ou não, né, mas vamos mostrando aqui os testes que estão fazendo com a iluminação, você conseguiu ver um pouco aqui da iluminação, né, que é muito bacana, mas fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil, acompanhando aqui ao vivo da equipe, lá lá, você pode ver mais um pouco, ó, estão fazendo os testes, logo mais aí, o dia 4 de dezembro, né, que realmente vai estar todos ligados, né, dá um intervalo aí de alguns minutos, como você pode observar, deu certo aí, chefe? tá aí, pessoal, vocês viram um pouquinho do que o pessoal vai fazer, né, aqui na Praça Coronel Luiz Alves, a prefeitura de Santa Bárbara está fazendo isso daí, né, vocês conseguiram ver um pouco do que será, né, não dá para mostrar um todo, porque é teste ainda, né, eles vão ter que sair daqui, parece, para ir em um outro ponto, neste momento, mas fica aí registrado aí, pelo portal SB Notícias, que, por algum segundo, vocês viram a iluminação, como será. E acompanhe conosco também, né, mais detalhe no portal SB Notícias, São mais de 40 mil lampadinhas dessa daqui, muito chique, né, mas tá aí, ó, o caminhão vai pegar um outro local da cidade para fazer a manutenção. Fica aqui o registro, aqui pelo portal SB Notícias, com você, Claudio Mariano, para o Jornal da Brasil. Fica aqui. Fica aqui. Obrigado.